Moradores de Rolim de Moura e região têm enfrentado repetidas quedas de energia, afetando especialmente bairros como o São Cristóvão. A situação se agravou na Avenida Goiânia, onde o comerciante Donizete, proprietário de uma padaria e mercado, está há mais de 17 horas sem eletricidade. Desde as 18 horas de ontem, preocupado com o prejuízo, ele teme perder produtos perecíveis como leite, queijo e presunto, que precisam de refrigeração constante para não estragarem. Olha, nós estamos sem energia desde ontem às 6 horas da tarde. Por volta de umas 8, 9 horas veio um carro da Energiza aqui próximo no transformador, mas desligou a outra chave, nós estávamos com meia fase de energia e ficamos sem energia. Estamos sem energia até agora, no momento. Não conseguimos produzir. O que a gente produziu, o que era para fazer assar hoje de manhã, também praticamente está perdido. E aí tem os produtos perecíveis, como leite e outros produtos, refrigerante, cerveja, que estraga quando ela gela e esquenta novamente. Donizete já tentou o contato com a concessionária responsável, a Energiza, mas até o momento não obteve uma resposta concreta sobre a previsão de normalização do serviço. Para ele, além do impacto financeiro, a situação gera insegurança para manter as atividades diárias de seu comércio. Entrei em contato, fui lá no escritório da Energiza, porém as meninas dizem que tem que esperar. Simplesmente eles falam que tem que esperar, porque aqui na padaria a minha rede de energia está ligada na Goiânia, né? E tem a rede da Urupá que passa, que é a outra rede de energia. Então, às vezes acaba a energia aqui no meu estabelecimento, e no estabelecimento em frente, ou nas casas em frente, a energia permanece. Aí eu fui lá, pedi para eles ver se eles conseguiam me mandar uma equipe aqui para fazer uma mudança de ramal, alguma coisa assim, mas a menina só me disse que eu tinha que esperar e pronto. O problema das interrupções frequentes tem se estendido também a outras partes do município, gerando desconforto e transtornos para famílias e pequenos empresários. As falhas de fornecimento, além de impactarem o comércio, também dificultam a rotina dos moradores. Nossa equipe entrou em contato com a Energiza, que em resposta, afirmou que a queda se deve a uma árvore que enroscou na fiação e atingiu um transformador, e que as equipes trabalham para restaurar o fornecimento ainda nesta sexta-feira. Graças a Deus eu tenho pagado todos em dias. Minha energia aqui não é barata, o consumo é em torno de 3 mil kW, por aí você já consegue calcular quanto eu pago de energia, então é bastante triste isso daí que está acontecendo.